Bom, rapaziada, mais uma saga que vai começar de montagem da nossa criança ali, ó. Vocês acompanharam até o vídeo anterior, que foi a gente pegando o carro lá na Nascar. E aí o carro tá aqui no elevador, pra gente começar a pensar como vai fixar, ajustar as partes de fibra. Vai ter que retocar alguns lugares, porque a gente vai ter que lixar e pontear alguns suportes, que na hora de montar vai começar a aparecer o que a gente tem que fazer. Inclusive o Ney, o pessoal da Nascar, já mandou uma tinta reserva ali pra gente já fazer isso ali. Depois de pronta, vamos levar pra Nascar só passar uma tinta azul pra gente. Tá ali o barrigudo ali, ó. Vai ajudar depois a gente a retocar tudo que a gente vai mexer aqui, né. Então ele que vai fazer ali pra ajudar nós a terminar logo esse carro. E é isso aí, cara. Pra quem não assistiu os vídeos anteriores desse carro, corre aqui, ó. Assiste lá. Porque é um projeto muito diferenciado. O que você tá fazendo cagada aí, hein? Olha que serviço feio. Olha só o agregado como que era. Vai ter que dar um prêmio pra esses caras. Não foi o que fiz, hein? Olha isso. Funciona, tá? Mas pelo amor de Deus, hein? Vamos tirar o chapéu pra esses caras que fazem esse suporte fora da realidade. E é o seguinte, ó. A gente cortou tudo aqui, ó. Tava tudo mal feito. Aumentamos esse espaço aqui pra fazer uma chapa com apoio certinho. Agora nós vamos recuar a caixa de direção. Ó. Aqui é onde nós vamos começar a recortar, ó. E aí depois vocês vão ver como é que vai ficar essa peça aqui recuada. É, ó. O Carlinho acabou de ir embora. E nós aqui cortando as coisas ainda. Tinha que mudar mais os detalhes. Bom. Ó aqui pra vocês entenderem. A gente recuou. Esse é onde vai a caixa mais próximo pro centro aqui, ó. A gente diminuiu o centro da caixa. Pra não precisar usar uma pecinha aqui desse lado. Então, gabaritamos com a caixa no lugar. Aqui teve que fazer um 45 grau e tudo mais. Então, um pouco tá feito aqui. Agora amanhã a gente vai fazer o tampão aqui pra pôr o coxinho. Desse lado. E é isso aí. Então, bora descansar um pouco. Porque aqui já tá tarde já. Olha. Só pé. Olha de pinça. Olha de peça pra pintar ali. Olha de peça pra pintar aqui. Olha ali. O Carlinho vai ficar até amanhã pintando agora. O Thiagão tá ocupado. O Thiagão já lixou umas peças pra nós aqui. Agora nós vai ter que pintar porque nós não tem frente de serviço enquanto não começar a montar. Ô, Coque. Ó, caralho do Coque aí, ó. Mostra aí, ó. Aqui, ó. Ó. Isso aqui é serviço seu, viu, Gustavo Coque? Ó. Trincada minha bandeja, ó. Aquela vez que você bateu em mim lá no Rio de Janeiro, ó. Que que quebrou minha pinça, ó. Tá trincada a bandeja aqui do lado, ó. Vai ter que pagar, viu, Coque? Você vai dar o fundo hoje? Ai, pai, para! Olha que bagunça que a gente tá fazendo aqui, ó. Tudo pra pintura. Tudo pra pintura. Bora pintar, então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 bem trabalhoso rapaziada, bem trabalhoso então o Thiago tá me ajudando nessa parte aqui e por baixo também tem um suporte de câmbio, umas coisas que eu vou a gente vai ter que fazer ainda um detalhe então, hoje é um domingão eu preciso montar esse carro no tempo de recorde esse carro aqui mais uma vez eu vou ter que trabalhar meio que varado porque eu tenho que montar toda a parte de mecânica tudo nele, pra poder ir pra em Gepro, e aí vocês vão acompanhar nos vídeos a seguir, toda essa vocês vão acompanhar toda a saga da montagem e depois o que a gente vai aprontar, vocês vão ter que ver nos próximos episódios aí que eu vou fazer por partes, pra não ficar longo vocês vão assistir como se fosse uma novela de macho é lá no barrigudo vocês já acompanharam eu pintando as peças aí já vamos tentar montar em uma semana esse carro, a gente tem muito muito, muito trampo aqui então vamos que vamos dá uma olhada aqui a de peça dá pra brincar de lego como que é caro, parece aqueles joguinhos aquele paciflo que você compra na banca lá que você monta olha lá, você vai, você para e não sabe nem por onde começa até porque agora a gente tem que separar tudo que vai pintar ainda tudo que vai trocar de parafuso o que que acontece? esse projeto aqui a gente não vai usar nada usado e o que for usado no caso ali ó, coluna de direção um monte de coisa que é o do carro que é usado que era dele a gente restaurou tipo, reformou lixou, pintou tá deixando tudo, 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 tudo zerado parafuso agora nós vamos selecionar agora aqui ó nós vai trocar todos os parafusos o que der pra pôr de inox vamos pôr de inox que for zincado vai ser zincado e é isso aí estamos até altas horas da noite aqui agora quase uma hora da manhã os pessoal já tinham ido embora eu acabei de pintar as peças aqui pintei as molas para ficar azul pintei as portas traseiras travessa de câmbio motor do limpador esses detalhezinhos aqui e aqui também está tudo pronto então agora dá para começar a ver um pouco da evolução do carro ali atrás como já mostrei a gente já montou o diferencial com o agregado é isso aí vamos descansar e aí a gente acaba mais um pouco amanhã e nós nos continuando nos pegas complicado aí é rapaziada esse carro nós estamos dando uma atenção que eu vou falar para vocês olha isso mostrar um pouquinho aqui olha os potes de parafusos novos que eu comprei tudo de inox os que não são de inox a gente vai usar esses que são tipo anodizado não sei como chama esses amarelinhos que eles não enferrugem mas assim em todos os lugares é de inox esses parafusos não são muito baratos não e as porcas também aonde dá para a gente colocar a gente está usando essa porca calota de inox que é muito bacana de acabamento como eu falei para vocês todas as peças vocês acompanharam a pintura agora acabou de chegar as barras novas aqui que a gente desenvolveu para a linha dos S13 essa daqui é as antigas vou comparar para vocês terem uma ideia de tamanho de reforço essa aqui é aquela Xing Ling que compra lá que vem olha a diferença de uma para a outra não sei se em vídeo dá para ver mas é um material muito mais grosso muito maior os parafusos a barra é maciça tipo os Uniball são todos os maiores estão muito bem mais reforçados as laranjas vão ficar de reserva para mim e a gente vai ter em linha de produção depois todas essas barrinhas traseiras aqui inclusive aquela que faz a meia lua do amortecedor e o que é interessante rapaziada é que realmente tudo que é de peça está sendo pintada está trocando parafuso a gente está trocando praticamente tudo aqui então está ficando muito top aqui já está montada a parte de manga traseira diferencial eixo então vamos pôr as barras novas agora vamos acabar de acertar os Uniball aqui as distâncias vamos ajeitar toda a parte da dianteira começar a montar é isso aí e aí Cubaltos? e aí? e aí que achar da máquina ali? estamos aqui ajudando a montar a minha está lá olha o que nós fizemos lá galera estamos mostrando o trabalho foi eu e o Aro quando foi aqui a gente traz um fardinho e espera aí depois a gente vai ver o progresso que a gente fez lá no carro se for esperar como sempre você me ajudou a galera sabe como você espera já olha o Rogério só nos trabalhos aqui o Rogério falou que vai me patrocinar então eu posso bater quantas peças de fibra eu quiser sabia? ele falou que as peças que ele bateu eu vou repor sem custo sem custo ó piloto bater não porque bater é estraga é raspar mas você vai lixar esse para-choque no mundo ainda bem que eu gravei que eu vou levar em processo se ele me raspeça agora bom já está patrocinado está aqui ó Roger Glass Roger Fiber acabou de colocar aqui a gente aplicou as peças aqui ó essa era antiga que eu tinha vocês já estão vendo que tem uns desenhos aí que a ideia é do Rogério aqui ó já quer mudar o desenho já parafusou agora ele vai começar aqui a gente vai mudar o desenho e a peça vai ficar sobreposta eu não gosto de peça uma coisa única e essa peça antigamente se vocês lembrarem aí na foto foi em editor uma foto do meu carro se você achar aí não tinha furação da peça ela era uma peça única eu acho legal como o carro é todo montado rebitado parafusado eu acho legal aparecer os os parafusos e até porque se bater e quebrar só isso aqui a gente consegue trocar mas já mudou o desenho já vai ficar bem mais agressivo colocou o para-choque também Carlinho está montando ali a parte da traseira ali também continuando ali ó interno aqui já está com o pedal de acelerador eletrônico já está tudo certo vamos aplicar a outra peça aqui agora vamos ajustar a bicha aí se liga rapaziada você vai ficar bem louco olha os apliques esse hoje era ninja rapaz só nas maluquices então vou mostrar aqui essa era como o para-choque iria ficar simples com acabamento pé legal agora já acrescentou aqui não dá para ver muito em vídeo mas vocês vão ver isso aqui olha isso tem um complemento tem um complemento aqui já fez uma boca aqui muito mais legal cara como que pode só um detalhe mudar né vamos vindo aqui vocês estão com chuchando é a cerveja cara do céu não dá para vocês ter ideia em vídeo como é que vai ficar isso vocês vão ter que ver pessoalmente mesmo mano muito louco mas o carro aqui a gente parou no seguinte passo a gente montou toda a parte da traseira pintamos todas as partes de mola logo a Black Springs vai fazer as molas para a gente mas porém eu vou manter o carro como era antes para mim poder testar ele depois a gente vir melhorando então essas molas é aquela da acho que é Schwing não lembra a marca é uma mola muito top que não é brasileira e a gente vai fazer a da Black Springs logo que é uma mola sensacional que a gente vai usar nesse carro aqui então a gente vai mudar algumas configurações então por enquanto eu vou manter assim para não mudar muito o carro para mim testar essas barras de cambagem rapaziada que vocês estão vendo aqui a gente fez toda nova tudo feito em aço carbono bicromatizado também que ela fica escura então umas barras muito bem reforçadas as barras são animais a gente tem aqui para vender agora todas essas barras então todas as peças pintadas as buchas já do quadro já eram de poliuretano de nylon toda a parte diferencial tudo pintado toda a parte de pinça agora a gente vai colocar vou mostrar para vocês toda a parte de aerokeep que a gente vai fazer de freio para a competição mesmo não vai ser flexível normal aqui o interno a gente já colocou toda a parte de pedal já está com pedal eletrônico que a gente vai andar de pedal eletrônico tudo pronto a gente já começou a fazer ali a medida das fiações da elétrica que vai até o porta-mala a gente já colocou essa barra reforçando mais a traseira ainda a parte da frente aqui a gente começou a montar aqui o Carlinho já montou colocando todos os parafusos de inox fixação dos plásticos os cilindros são todos novos o hidrovácuo a gente só pintou as barras câmbio a parte a parte de suspensão já é a coilover que eu falei para vocês todas as barras novas porém esse kit ângulo é o que a gente faz artesanal que funciona muito bem funciona praticamente a mesma coisa só que a manga é original a bandeja é original aumentada e essa peça aqui bandeja da frente aqui também a gente está fazendo lá com o Cadu a gente está fazendo todas as peças desenvolvidas aqui toda ela no sistema da FDF no sistema da WiseFab no sistema da Partshop só que a gente vai ter a nossa marca aqui então não está pronto ainda logo vocês vão ver no carro essa parte de kit ângulo todo montado aqui então aqui também está pronto como eu falei todos os parafusos de inox rapaziada é muita coisa intercooler radiador todas as peças são novas então rapaziada é muita muita coisa eu vou separar um pouquinho as peças agora aqui tá e aí eu vou mostrar e falar um pouquinho de cada peça para vocês o volante do Espart... vira mais um pouco vira mais um pouco kit ângulo vai sortar esses carros vão sair assim do lado o que você fala com a boca desse sempre tem no meio da oficina vai trabalhar lá vai coisa que você não sabe fazer direito é rapaziada como eu estava mostrando para vocês aqui agora vamos mostrar um pouco das peças aqui que a hora que começar a entrar as peças no carro é mais difícil de mostrar para vocês isso aqui é um pouco de peça tá primeiramente aqui volante Spark volante é o que eu já usava tá esse volante aqui da Spark a gente colocou as anilhas de alumínio aí o cubo veio lá da NRG Estados Unidos cubo saque rápido zero válvula de Westgate da Auto Boost Auto Boost olha tá caindo lá Auto Boost muito obrigado tá essa válvula é muito top rapaziada é uma válvula de inox de 45 milímetros de vazão muito top pra gente baterias aqui da Optima baterias muito obrigado também aquela bateria de performance que a gente pode montar ela de ponta cabeça essa bateria eu acho que é uma das melhores do mundo pra performance pra som elas tem três cores é uma a vermelha amarela e eu acho que tem uma azul que é náutica todas elas são muito top então essa bateria aqui vai pro nosso carro também a fôlego que faz a maior parte das coisas pra mim desde reservatório respiros esses aqui são os respiros do óleo diferencial o respiro do câmbio o respiro do tanque fez todas as conexões com engate rápido engate rápido não desculpa com as conexões de rosca pra usar na parte de radiador as bombas de combustível que vão ser internas já vou mostrar pra vocês ali dentro do tanque filtro chave geral da longueck longueck eu não sei pronunciar esse negócio aqui a outra que vai ser interna polia dumper do virabrequim tá com regulagem do 1J e 2J radiador da fôlego radiador da fôlego fez específico pra gente sob medida vai pra parte traseira fizeram tudo com as caixas maiores já com as conexões defletor com as ventoinhas toda a parte de intercooler da Metal Horse é nova aqui tá todas as conexões e faltam algumas ainda tanto de linha de combustível quanto de radiador manta térmica pra gente isolar alguns lugares radiador de óleo dois radiador de óleo a válvula ali que a gente fala de alívio que é pra aliviar a pressão de turbo o tanque que a gente fez agora o sistema de tanque de inox com tampa com as bombas internas um cache interno vamos fazer um teste ficou muito top esse tanque vamos padronizar aqui pra usar ele com várias vários acessórios como sensor de temperatura de combustível nível aqui nível pela ingepro então muito top então aqui tem um pouco só tem muita coisa que não tá aqui que tá faltando tem gente ligando 11 é cobrança bom é isso rapaziada então agradecer aí todo mundo principalmente a Fôlego que tá sempre ajudando a gente aí fazendo todas as peças e eu acho que um resumo daqui tem mais um monte de peça pra lá bom vamos montar? bora daqui uns 10 anos fica pronto bora